Este vídeo está enviado a vocês por G2A.com E... Boas pessoal! Daqui ao Netmet estamos em mais um vídeo. E hoje param aqui um pequeno site após... Achim, já saiu aquela merda do telefone, do telemóvel. Já está fixe, pronto. Manos, uma coisa muito importante. É super tarde, ok? Estou a gravar este vídeo e para aí... Às 3 da manhã, ok? Sim, às 3 da manhã. Por isso, acontece... Se caso eu estiver a falar um bocado baixo... É pelo simples facto que eu não posso estar aos berros. Então, depois, venho aqui a casa e lixo-me. Não sei se vocês já repararam, mas os meus fones estão estragados, estão partidos. Muitos vídeos dos que eu gravei nem estão todos com os fones partidos, mas... Tenho aqui uma merda com o futebol, estão a ver, pronto. Partidos, eles partiram. Pôs uma foto no Instagram, para quem não te segue no Instagram, passem por lá e vejam ao pormenor o que é que aconteceu com as minhas fones, ok, pessoal? Estamos aqui para um site hoje... Olha os meus berros. Estamos aqui para um site hoje muito bacano, chamado SkinJoker, pessoal. É um site muito, muito fixe. Aconselho-me mesmo se vocês a jogarem. É um site... Não é muito... Acho que não é muito antigo ou atual. Não sei bem como é certo, mas é um site muito porrer para vocês apostarem com os bosses friends. E então hoje, bicho que é para apostar com os bosses friends, estou aqui com os nossos grandes amigos, com o Saberno e com o Seu Andreski para apostarem comigo. Olá... Olá... É um quadro? É muito tarde, gente. Foderas-te bem, foderas-te bem. Não, pessoal, eles estão aqui comigo para apostar, também pelo simples facto... O que é que é que vocês apostarem aqui para fazer aquelas estáticas? Mas vamos jogar ao todo ou nada. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer que, tipo, vamos apostar uns contra os outros para ver que é o campeão, ok, pessoal? É simples como isto. O link tem na descrição. Bom, aqui normalmente, por sabermos como é que funciona o site, etc, etc. Tipo, e há o normal, ok? Por isso, pessoal, deixem aquele mega like, se curtirem do site. E digam aí nos comentários o que é que achas deste site. Eu acho um site muito afixo. Best checkpot of the game foram 1.975. Por isso acho que não é um site muito elevado. E vamos lá começar, André. Vou começar eu para apostar, está bem? E Ben? Aí Ben não pode apostar, mano. Ben, pronto, Ben está a fazer companhia, não é Ben? Diz lá, sim amigo, digi, sim amigo. Sim amigo, é um quadro. Sim amigo, é um quadro. Gostei dessa, gostei dessa. Vou pôr aqui umas caixinhas. Olha, André, vou pôr 619 de dinheiro. Caralho. 619, pessoal, vou começar. Manos, agora temos que ir ao telemóvel, aceitar, manos. Isto é brutal. Vocês agora, Paulo, aceitarem a ver que é o telemó... 619 que é 619? Sim, 619. Não, não, peraí, mentir, pessoal. Primeiro vocês que sabem uma proposta, como vocês estão a ver. Depois tem que ir ao telemóvel, aceitarem a proposta. Isto é muito giro, ok? Isto agora funciona de uma forma bastante interessante. Ou seja, é assim, vão aqui para mim que é o telemó... Recebem uma mensagem, ouviram? Vou contactá-la, 3 de amanhã, quem será? Vou aqui ver. Oh, olha, este time guarda, olha que querem saber de mim. Este time quer saber de mim. Você vem aqui, tem uma merdinha aqui depois deste time, troca com o bot e você está pronto. Eu vou entrar primeiro no bot, André, tu és obrigado a entrar com 6 ou 5, mano, podes meter 2 ou 1, o que te apetecer, mano. Eu comecei assim, a grande mesmo, a grande. Puta, tu és um gajo mais grande. Não, há que picar o pessoal, ali está, André. Um gajo entra já no bot, pessoal, se mora sempre um bocadinho. Entra-me todo lá no bot. Aí está, já entrei, pessoal. Como podem ver, 619 aí... Duas skins! Não, 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 não foi uma AK e uma caixa, não foram duas skins, mano. Espera aí, que do... Aí está, o André vai entrar, mano, espere-me desafiar, André. Se quiser, já se sentar bem sempre aí, uns 10 segundinhos ou uns 30 segundinhos a esperar ver se alguém entra para entrar-se a meio e depois esperando os tickets. Pessoal, eu não sei como é que vão se tornou aqui os tickets, ok? É a primeira vez que estou aqui a apostar. Melhor, mento, apostei aqui embaixo. Outra vez para experimentar em qualos até ganhei. Também te apostei aí embaixo. Mas hoje é a primeira vez que eu estou a apostar, por isso, o site no fundo é um site do AK, como digo, estou a apostar estas na manhã, estão 26 pessoas, por isso até aceitavelmente, desta hora não é má gente, na realidade. Isto aí entrou o André. Oi, caralho, 1.68 para o André. André, estás-te a picar, ô puto. Vou-te pôr-me uma carambita. Fogo, estou a ver que tenho que pôr a minha M4. Oh, Ben, põe-me lá, estou, mano. Estamos à espera para a vila aparecer. Estou-me à espera, Ben. Quero ver a tua arma aparecer aí, mano. Aparece aí, Ben. Mete uma carambita. Não, pessoal, na realidade, o Ben não consegue apostar pelo simples facto que o Sepo não tem Android, por isso não consegue pôr aquele estilo de guarda. O meu tal não vou estar a arranjar. Eu tenho, mas está a arranjar. Eu tenho este aqui. Ei, calma lá. O novo. Olha, olha que eu meto má aí. Olha o puto stick lá. Oh, André, não piques muito, não piques muito, não piques muito, não piques muito. Oh, velho. Oh, velho. Win chance, sabe? Qual a minha chance aqui que eu tenho? Onde é que tens a minha win chance? Total, onde é que tens a minha win chance, mano? Não tens win chance aqui. Não tenho que ter, mano. Este site é uma... Não, estou a brincar. Dei a este tipo de algoros, mano. O que é a procura? Não partilha se eu acho que vai para a fronteira. É que dá-te subir a win chance, assim. Não, isto aqui, isto aqui... Eu partilho. Não, é assim. Mas vocês conseguem ver também pela lógica, né? Assim, nós temos aqui 8.70, 6.19, 1.78. Eu sei que tem mais de porcentagem como a André, mas tem menos que o grupo. Tu tens para aí... 30%, 35. Ah, tá fã. Mas isso antes já há porcentagem? Será que é antes de rodar? Portanto, é que sim, vocês conseguem ver os itens, pessoal, como vocês podem ver aqui. Mas queres que eu te diga o quê? Que tu tens cerca de... Não sei. Tu foi-te a primeira a apostar? Foi. Então, e como é que tu estás no meio? Estou no meio porque isto é por valor, exatamente. É tipo quem tem mais que está em cima. É que as estupidez... Então, mas pronto, basicamente, tu tens 619, o André tem 768. Oh, 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 what the fuck, mano! Vocês têm até os litigantes... Mano, então é outro gajo. Está-se bem, mas vocês têm até... aos 770... Não, 787... Dicas para ganhar. 16 skins. Olha, o gajo meteu uma Vulcan... Field Tested. What the fuck, bro! 787. Rezem para dar 787. Olha, 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 olha. Isto é o drive mais esquisito, mano. Olha, André! Ai, este sonho! Ai, ai, ai. André, ganhou 20% de chance. Ganhou... Ai, ai, ai. Posso olhar o in-ticket. O in-ticket é 1.200, vocês tinham até os 700. Ai, o gajo já meteu um gajo de 3 dólares. Vai lá, André, mete-a já outra vez, mano. Mete-a já outra vez, guarda lá. Onde é que vais pôr? Vou meter 5 outra vez. Ai, não digas isso 3 vezes, velho. Ascending. Vou meter 5, mano. Não é shending. Eu como não tenho assim muito, vou pôr... Um herói de 30. Mete-a aí outra vez, mano. Vou meter 5. Vou meter 5. Vou meter o quê? Estou a pensar o que é que vou pôr, mano. Acho que é que é um gajo tem que pensar, Agora foi um ticket e baixo. Vamos lá ver, André, se eu consigo ganhar. Oh, bem, também estão os dois. Bora lá, pessoal. Vamos entrar outra vez. Este gajo entrou logo de esguelho, mano. Ih, mas ali quase ganhava, André. Já estava tipo, é caralho. Mas André, tipo... Ele já é tipo... Ah, 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 ah. Exatamente. Mas este a rodar, este a rodar é um bocado diferente dos normais. Ora, está. Pessoal, e já, uma mensagem. Uma mensagem, uma mensagem. Aposta, uma mensagem. É rápido o site. Ya, ya, ya. Pelo menos para mim. Ya, ya, assim, a receberes a proposta. Pessoal, a receber a proposta demora sempre mais um bocadinho. Mas é normal, porque agora os botes são todos esmenhados. Está a ver? E não está um gajo... Não está um gajo que o telemó... Não, a receberes, mano. Não sei receberes. Receberes, receberes, depois de teres ganho. Estás a ver? Demora um bocado, pessoal. Pelo simples facto, não estão pessoas. Estão a perceber? Não estão pessoas com o telemóvel na mão a aceitar as propostas, ok? São botes. Demora sempre um tempo. Aí está. Bora lá. Bora lá, André. Bora lá, mano. Nós conseguimos. Nós acreditamos. Estamos juntos. Oh, mete toda a merda cá para fora. Oh, estamos juntos. Só para dominar o mundo. Estamos juntos. Estamos juntos. Toma a conta do barulho. Bagulho. É bagulho. É bagulho aí, galera. É bagulho. É bagulho, galera. Não, não. Oh, oh, oh. Deixa eu ver se está aqui. Olha o mesmo 4, mas não é esta que eu quero. Não queres qual, mano? Deixa eu ver qual é que está aí. Não, esta aqui é uma cancelaciadora, mano. Também já não uso. Agora uso uma A4. Ah, eu quero uma Asimov. Eu não gosto muito de usar folhas A3. É mais folhas A4. Não é? Não. É. Não. Espera, espera, é assim, é assim. Muito bom. Estava a tentar fazer aquela cena do... Veste? Veste. Ei, 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 ei. Ahn? Olha aqui um bocado vem a merda. Daqui um bocado vem tipo as mães de cada um. E aí está, meti 5 dólares e 20. Como eu estava a dizer, aqui o UnPrederor. Meteu 3,15 e o nosso André Ski meteu 1 entre dele. Ia, 1 minuto. Por que isto é tanto tempo, cara? Mate, acho que é um perdedor. Um perdedor? O que é que eu tinha dito? Um perdedor. Olha, essa P250 também é bonita, por acaso. Ah, Ben, a tua cara também é linda, mano. Ai. Ai, fala-me ao vídeo. Ah, obrigado. Fala-me ao vídeo e chama-me de Ospir. Obrigado, Sora. Ai, é tão lindo. Ai, obrigado. Sou perfeito só para ti. Ah, ainda só me viste a olhar para o outro lado. Oh, WTF, mano. O gajo está a pescar para o outro lado, mano. Não, não, agora são duas. Uma P250 é para mim. Ai, que é um puto, oh filho. Se alguém ganhar, quer a P250 Minimalware, quer 0.99. Olha, eu sou bom friend. Eu sou bom friend. Se eu ganhar, divido por 3. Não, não. Eu quero só a P250. Não, não. Se eu ganhar, pronto. 0.99, 0.99. Pronto, doutor, tu queres 0.99? Ai, cara. Olha, eu sou ganhar, divido por 3. Retira-me, continua com a minha cena. Eu sou ganhar, divido por 3. Pode ser o maior 4.5, ou não? Caraca, velho. Eu sou ganhar, divido por 3. Está aqui dito. Não, mas não vai ganhar porque vai ser aqui quem é ele. Money, money, money. E vê, respara. Ai, como os olhos de touro. Ai. Foi o ano perdedor. Foi o ano perdedor. Com 4.83, mano. WTF. 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 André, choraste, não é? No meio, no nosso meio, caralho. Não, só sei se eu ia ser a apostar, se o André tinha apostado demais. Foda-se, mano, o ganho foi a primeira a apostar, não, não. Ele foi a segunda a apostar. Ah, não, ele foi, já, ele foi o primeiro. Qual é que foi a cena daquele que eu ganhou? Ticket 292, qual era o ticket? Já, ele era o 315, tinha até 315. André, vale o fato. Mas o mais de 0 é quanto? Ah, não sei. 0 ao máximo. Não sei. Tenho que tomar os valores todos e cada 0.01 é o ticket. Sim, eu vou fazer assim, olha com atenção André, eu vou abrir o pote, ok? Sim, e eu fecho. Não, não, eu vou abrir o pote para chamar a atenção, ok? Sim. Mas vou preparar depois aqui o, a sniper. O pau! Brau, brau mesmo, peraí. Anda lá. Vou pôr aqui umas merdas, ok? Vou chamar a atenção para o pote, porque eu acho que não vai ser baixo, estás a ver? Depois eu vou esperar que alguém ponha, e eu ponho a seguir, e depois tu tá! Ya, mas agora eu vou pôr para aí 20 paus, não é vez? Mas logo à primeira? TANTO PAO! Se ganhar, divide por 3 não mesmo. Isto agora vai ser assim o vídeo todo. Eu sou, eu sou, mano, não sei porque tu me senti mal uns largos. Se ganhar, divide por 3. Como sou amigo. É lá, não me deses uma palmada, senão vai doer mais. Ai, por favor, amigo. Eu tento só criar o meu contra. Mano, foda-se, mas até tá de brincar, dá-vos a quem tava nem a apostar, e tá com a gente a apostar. WTF, vou que aceitar até uma proposta. Aceitar, pessoal, bora lá, manos. Se eu ganhar, eu divido por 3. Porque eu quero te dar a gente a comentar a hashtag, né? Mas a minha carambita, eu tenho a minha carambita aqui para apostar. Night El Amigo. Quero te dar a gente a comentar a hashtag Night El Amigo. Porquê, pessoal? Porque eu sou um amigo. Sabes aquela carambita que... Pronto. Tivés problemas? Eu tenho uma para aqui, se quiseres apostar. Pronto, eu vou fazer assim, descendo-me. Eu vou... Eu vou já preparar a proposta. Vou pôr assim. André, mete para os últimos. Mete para os últimos, André. Sim, 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 eu vou só preparar. Vou pôr um... 2,36€. Mano, eu vou pôr 20. Vou pôr 20 e tal, ok? Ready to play. Pronto. Tá, ready to play também. Mano, pôr 20 e tal. Vou aceitar já a proposta e depois só tenho que confirmar. Só no telemóvel, só no telemóvel, exatamente. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Vamos ver quem é que entra aí. Achas que alguém vai entrar? Eu como bem não entraste, senão ainda fecha o pod só conosco. É, fecha o pod só conosco. Melhor é assim, não sei. Ok, aceitei. Eu vou entrar nos últimos para 10 segundos, ok? Ok. Nos últimos 10 segundos eu entro, pronto. Tá a troca aqui, On. Pronto, tem a troca mesmo aqui para... Liga-me essa troca toda. É mesmo ali para aceitar. Se demorar muito, eu entro. Ok, aqui, aí. Não, mas com a certeza... Mano, também qualquer coisa chegou ao fim, vez que ninguém entra, cancelo. Não é por aí, André. Mas se cancelares, acho que levas... Agora as que levas, vai, não levas. Se cancelares, não é por aí. Já, certias. O quê? Se eu cancelar, levas, André, que me dizes que não é móvel. Ah, André, simplesmente deixas expirar, já. Não cagas no assunto. É, não. Já tenho aqui. Queres tentar puxar? O quê? Ou vamos esperar mais um bocadinho? Pronto, fazemos assim, esperámos mais um minuto. É, daqui a dois minutos. Um minuto ou dois, já. Vamos esperar aqui um bocadinho, pessoal, a ver se... Pessoal, bem, nós estamos aqui a tentar fazer, digamos, uma... Entre aspas, ou entre parênteses, uma tática. Ei, mas este quer já bocadinho é um pote do caralho, mano. É, 65 dólares com o pai e 5... Com 3, com 3, com 3 dólares, com 3 dólares. Não, não é da ideia que eu tinha mais probabilidade. Mas, olha, foi mesmo por pouco que nós não ganhámos. É que, tipo, mesmo por pouco, sei que ele é tipo um robô. Mas ficámos mesmo ao lado, porque pensa... O gajo entrou... Digo... Ah, não, pois, o gajo entrou, ficou com 300 tickets. Lola, ficou com 300 tickets. Se ele tinha 3%, ficou com 300 tickets. Seu 292, mano. Ele ficou com 315 tickets. Repara uma coisa. Ele ficou com 315 tickets, pai. Ei, mano, what the fuck? Seu tipo 292? Se eu tinha apostado um bocadinho... Não, 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 mentira, mentira. Ele tinha 483 tickets, exatamente. Ele tinha 483 tickets. Seu tipo 292? Não. Seu ticket baixo. Seu ticket baixo. E estava em jogo... Ele tinha 4... Oh, Ben, se ele tinha 4.83%... Tinha... Que tinha 483 tickets, oh Ben. Não, tinha 3.15. 315. Esta, esta... Pronto, não importa. A percentagem baixa com a pessoa que aposta. Então os tickets dele também vão baixando todos. Não, Ben, não estás a perceber, mano. Ele foi o primeiro a apostar. Eu estou a perceber, tu é que não. Ben, se ele tem... Repara uma coisa. Se ele tem 4.83%... Eu vou tirar uma print e vou pôr na puta da descrição... Na puta dos comentários do vídeo. Chamar-te o otário. Este é o otário. Ai, ai. 50 nomes. Ben, foto, foto. E depois... Ai, chamem mais nomes que vocês. Estamos a gravar, todos aí a discutir, é sério. Estão a gravar a minha cara. Mas se quiseres, podes carregar um disfac e abre-te logo assim uma cena, que é o número 1. E diz lá. 0.01 é o ticket. Tipo, um ticket por cada 0.01. Se tiveres 5 euros e 23, ou 5 dólares, vai? Tens 523 tickets. Não é que queres que ponha? Mas se quiseres que eu te ensine outra vez, ela já é uma que eu só não saio da boca que te foda. Queres que entre, não é? É, ah, bem, para si. Não enganes os chucos. Entre, entre, entre. Esta é hashtag de night enganador. Foda-te, ah, Ben. Entre, entra. E se quiseres que eu tenho razão, é só o mesmo ponto. Ah, Ben, foda-se. Estamos a gravar um vídeo. Estás meio a discutir em vídeo, mano. A sério, mano. O que está a ver, porra? Eu ainda estou a discutir. Qual era isso? Estou apenas a mostrar-te que... A trade offer foi cancelada, peraí. Eu tenho a razão. Ah, certo que a trade foi cancelada? Ah, peraí, deixa-me pôr outra vez. Não vai-me acontecer uma merda, não? Ah, está, mas se calhar como vai-me pôr-lhes... É melhor fazeres na hora. Também é rápido. Ih, já foi pro caralho. Ah, já vi que foi pro caralho. Esta merda expira, mano. Demorou muito tempo. Pessoal, agora abateu muita atenção. Ainda bem que não aconteceu isto. E ainda não tenho os cenas. Ainda não me apareceram as skins. Ah, já apareceu, já apareceu, já apareceu. Ah, eu só peguei aqui. Pessoal, muito importante. Ainda bem que nos aconteceu isto. Ah, se vocês estiverem a apostar, ok? Se vocês estiverem a apostar, tentem não ficar muito tempo. Não ficarem too close. Porque o que acontece é que as cenas expiram. Porque agora como é por telemóvel, isto deve ter tipo um timer. Não faço ideia, mas cálculo que seja algo desse género. Isto deve ter tipo um pequeno timer, ok? E acontece que demora tipo pouco tempo a expirar. Antes vocês podem ficar com o tempo ilimitado. Simplesmente à espera, ok? Por isso eu agora, se calhar, começo a preparar a cena para ir aos 40 segundos, aos 50, né? Já, se calhar é melhor. Pronto, então entra lá. Pronto, vamos lá. Estou a confirmar. Vamos lá, pessoal, né? Se conseguimos ganhar este pote com esta tática, se alguém entrar, né? Porque assim, estava aqui o pé da gente a entrar e agora não entra ninguém, mano. Muito difícil, estava aí. Estou agora a ir ao telemóvel. Força, 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 força. Não, pessoal, mas digam-nos quantas coisas acham no site. Eu acho site bacanito até. Acho site bacanito. É diferente, skinjoker, pronto, é um nome diferente. Está em fase beta, como vocês podem ver. Rápido a entrar. Agora mesmo com este sistema de telemóvel, entra rápido. Olha, entrou outro gajo. Vou começar a preparar o pote, então. Não, não é cedo. Mas entrou outro gajo. Isso. Aí lá, pote de 11 já, mano. Eu vou meter 20. Tenha o som. Já. Força. Mete para aí um minuto. Não sei se isto é o outro. Mas não é esta que eu quero também. É o máximo. Olha, perna, aquela é fixe, mano. Até. É, é a tua prima também. Não deixe nada, filta essa. Ai, ai. Ai, ai, putz, dico, mano. Porra, bem-me-me lido de que é teu terra de pisa. Vê se ia entrar alguém, senão, se calhar, nem bala-se. Ou só ia que durar, onde é que é a minha terra de pisa? Não, não, bala- Ah, André, vale a pena, não é mesmo? Santorei. Assim como te... É o seguinte. Ai. Santorei. Não, não, mas olha, vou começar por por um pouco, vou pôr então. Não, não, vou pôr. Combinha-se despechar-se, não é? Ah, foda-se. Não consigo encontrar-me. Ai, isto está tudo bocado. Olha, vai-me dando o tempo, se faz favor. 49, 48. Ah, ok, vai assim mesmo. Continua a dizer, se faz favor. 40 segundos. uniforme 38 37 37 34 33 32 30 39 28 27 29 2 3 3 2 3 4 Se não também fica já para o próximo 7 6 5 4 3 2 1 Já foste tonight Acho que não entrou Entraste no próximo Mas ganhaste, ganhaste este Isto é um mijote Mas já estou no próximo Queres que ele entrar? Agora vou acabar Acaba, acaba Ele divide pelos 3 Verdade, verdade Podes começar aí Estão a fazer as cenas 20 dividido por 3 Pronto, tem que dar 6 e 60 a cada um 6 e 60, ok Então falta só mais 8 para a M4 Não, não, não Night, vou entrar com as últimas coisas que tenho Ok, ok, é justo 1 e 12 Se for eu e o André e eu ganhar num divide Tem que entrar outro gajo, como é óbvio Ah sim, isso não 6 e... Sim, sim Então falta muito Caralho, limpei ali 25 paus O gajo deve ter ficado tipo Falta 7 e 40 7 e 40 Eram as minhas últimas armas, ó velho André, aposto em ultima Depois vai ter que entrar Alguém vai ter que entrar Não, não Mete o pó, mete o pó Caralho Ah caralho É, acho que é melhor Então alguém que aposte em ultima Tipo... Mete... Meto simples Olha... Olha eu vou te dar umas coisas Confia, confia Vai sair tipo... Lá pela frente Queres que eu vou entrar em... Agora? Mano, ó André, nem que metas umas pequenas merdas agora, estás a ver? E metes outras merdas no fim Mas isto posso entrar como quiser Ah, imagina, mete um dólar agora, estás a ver? Esperas que mais alguém tipo... Sim, mas as cenas valem um dólar Tudo? Sim Mete 50 ou 50 Parece que é melhor juntar o dólar, né? Acho que o mínimo bet é de quanto, não diz? É um dólar Ah, o mínimo depósito é um dólar por isso Ora, eu já recebi as coisinhas mano Vem aqui ó... Uma capa red lemonade com muito uso Que vale mesmo 6 e 50 Um de vocês recebe esta Miminho Que isto é dólar E o outro recebe M4 é um Star Trek Basilice com deixar um terreno É pá, escolha Dou uma red line A capa 47 red line Red lemonade A um... Está a 724 e a 737 É pá, excitam-se É o que eu tenho aqui para usar Um, um, um... Eu não tenho uma capa por acaso Esta é uma red lemonade Eu posso chegar que é M4 Pronto, esta é uma Basilice com deixar um terreno de Star Trek Na boa mano Ah lá André, entrei mano Acabámos depois o videozinho também Entrou É isso mano, é assim Vamos agora fazer uma ultima aposta No fundo O site é bacano, pessoal O site é bacano Como podem ver tipo Há sempre aqui um pessoalzinho aqui a apostar Aqui é tipo Uma cena tipo Básica pela noite Não muito exagerado A estas horas Pronto, estou aqui 30 players online Por volta das 3 da manhã Até é... Aceitável Aí está Um gajo picou-se contra mim Como podem ver agora André, aqui picou-se ali É mais ou menos A apostar é mais ou menos o mesmo É, aí é parecido 1912 Fizeste ali que a picou-a Que picou-a Pois viste, 1991 É lá, é lá André que eu gosto de ganhar Agora é o óptico que está a ganhar Olha o camjode Camjode ali Ai sim Aposto que é o André que vai ganhar Aposto que é o André que vai ganhar O poto chegar aí O poto chegar aos 30 O poto chegar aos 30 O poto chegar aos 30 É dividido-se por os 3 Tem que chegar aos 30 Não, não Espera, tu vais ganhar O que é que me vais dar? Pode ser a Mac 10 do outro? Pode ser... Eu disse que estava 10% É a Mac 10 do outro É... E lá está 10% de 23 é tipo de 83 Ligeiramente É... Basicamente é Um bocadinho mais caro É a Mac 10 mais o meu sticker É um pack de stickers Não, não Só quero a Mac 10 Não, não Se tivermos mais de 30 dólares Eu devido por os 3 Caso ganhe Mas eu sei que vai ser o André que vai ganhar. Não percebo qual é a tua cena. Helena... Olha, ao bocado foi ticket baixo. Olha, ao bocado ticket foi 110 mano, olha aí. Pois eu sei, vai André, é o puto. Ou ganhas tu ou ganha o outro. Ou ganhas tu ou ganha o outro, acredito, mano. Não. Por que é que tem que ganhar o outro? Não podemos ganhar nós. Tu vez é um come shot. André, André, estou contigo meu puto. Ah caraca, caraca. Carai, velho. Afinal vai ganhar o NOPE, por isso se bem. Mano, mano, olha, é assim. André, eu confio em ti André. Não, não, o Ben continua, repare, eu disse que divido por 3. Eu acredito no Knight, eu acredito no Knight. Eu divido por 3, eu divido por 3. Eu confio no André. Eu dou 10, eu divido por 3 o valor. Vá lá. God of CS, go. Divido por 3. Já está a ganhar, André. Olha a sua imagem ali 50 vezes André. Eu disse que era o NOPE, eu disse que era o NOPE. Olha, pessoal, é sério, este Ben, estou de azar. É só o que eu tenho a dizer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vejo-vos num próximo videozinho. Está aí na descrição se quis jogar. Queirem, queirem, pronto, apostar aqui, whatever. E é isso, amoninhos, fiquem bem. Abração para todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Fiquem bem pessoal. Fui.